Forró, bom demais, um swing da pisada, um nome dois E uma alusão aí pra minhas primas, Guaiane, Manoel e Asmi, é nóis Eu sou o tipo das mães, original da Bahia Saí de casa, tô inocente, ela manda mensagem que tinha um presente Louca apaixonada e andando só na moda, chamou pra beber, pinga, meto pé e vou embora Saí de casa, tô inocente, ela manda mensagem que tinha um presente Louca apaixonada e andando só na moda, chamou pra beber, pinga, meto pé e vou embora Meto pé e vou embora, pra não ser pé de cana, se hoje tem piseira, é a gente queimada É a gente queimada nessa parada, é forró, bom demais, um swing da pisada Saí de casa, tô inocente, ela manda mensagem que tinha um presente Louca apaixonada e andando só na moda, chamou pra beber, pinga, meto pé e vou embora Saí de casa, tô inocente, ela manda mensagem que tinha um presente Louca apaixonada e andando só na moda, chamou pra beber, pinga, meto pé e vou embora Meto pé e vou embora, pra não ser pé de cana, se hoje tem piseira, é a gente queimada É a gente queimada nessa parada, é forró, bom demais, um swing da pisada Forró, bom demais, um swing da pisada Bom demais, um swing da pisada Um, um e dois Alô, bichucho do gol, toca nóis aí Toca nóis aí, que é pise de qualidade Nós toca no sertão, também o na cidade Já vi galera doido igual tesoura no papel Galera muito massa e no forró é do chapéu Toca nóis aí, que é pise de qualidade Nós toca no sertão, também o na cidade Já vi galera doido igual tesoura no papel Galera muito massa e no forró é do chapéu Ei ei, bichucho do som Galera quer dançar, só forró do bom Ei ei, quem comanda é nóis Esse é o volume dois do forró, bom de voz Toca nóis aí, que é pise de qualidade Nós toca no sertão, também o na cidade Já vi galera doido igual tesoura no papel Galera muito massa e no forró é do chapéu Toca nóis aí, que é pise de qualidade Nós toca no sertão, também o na cidade Já vi galera doido igual tesoura no papel Galera muito massa e no forró é do chapéu Ei ei, bichucho do som A galera quer dançar, só forró do bom Ei ei, quem comanda é nóis Esse é o volume dois do forró, bom de voz Ei ei, bichucho do som A galera quer dançar, só forró do bom Ei ei, quem comanda é nóis Esse é o volume dois do forró, bom de voz Forró, bom de voz Um swing da pisada Volume dois Wilson Divulgações, o original da Bahia É forró, bom de voz Um swing da pisada Chama seus amigos, vai pro bar fazer rodada É forró, bom de voz Comigo muda o tom Rapaz, pra comigo Chama o Carlos e Cauã É forró, bom de voz Um swing da pisada Chama seus amigos, vai pro bar fazer rodada É forró, bom de voz Comigo muda o tom Rapaz, pra comigo Chama o Carlos e Cauã Gostava do Cargala, agora eu deixei de mão Desi do boteco, agora é só a purtição O CD tá tá pronto, ainda vai tocar em mais Vou mandar um alô pra galera do Voyage Gostava do Cargala, agora eu deixei de mão Disi do boteco, agora é só a purtição O CD tá tá pronto, ainda vai tocar em mais Vou mandar um alô pra galera do Voyage É o Forro Bondi Boys, o swing da pisada Chama seus amigos lá pra fazer rodada É o Forro Bondi Boys, comigo eu mudo o tom Pra participar comigo eu chamo Carlos e Gauã E pra participar comigo eu convido eles Carlos e Gauã Deixa com a gente Forro Bondi Boys, estamos chegando Gostava do gargalo agora deixei de mão Esqueci do boteco agora é só a construção Se o CD tá tocando agora vai tocar é mais Vou mandar um alô pra galera do Goiás Gostava do gargalo agora deixei de mão Esqueci do boteco agora é só a construção Se o CD tá tocando agora vai tocar é mais Vou mandar um alô pra galera do Goiás Forro Bondi Boys, o swing da pisada Chama seus amigos lá pra fazer rodada Estamos chegando aí, pode deixar com nós É Carlos e Gauã junto com o Bondi Boys Forro Bondi Boys, o swing da pisada Chama seus amigos lá pra fazer rodada Estamos chegando aí, pode deixar com nós É Carlos e Gauã junto com o Bondi Boys Valeu Forro Bondi Boys, toca toca que é nóis Wilson Divulgações, original da baía Marra Bondi Boys, o swing da pisada Foi número 2 Eu tenho duas semanas pra falar inteira a verdade Ela me deixou e fui morar em outra cidade Eu sou um vaquerim, com minha vida eu vivo bem Criado no sertão, não tem fé de ninguém Tem duas semanas pra falar inteira a verdade Ela me deixou e fui morar em outra cidade Eu sou um vaquerim, com minha vida eu vivo bem Criado no sertão, não tem fé de ninguém Saiu que não deu tchau e agora ligou pra mim Pedindo pra voltar porque eu ainda tô sozinho Falei não interessa, deixa comigo só Se eu voltar com tu, com certeza da B.O. Saiu que não deu tchau e agora ligou pra mim Pedindo pra voltar porque eu ainda tô sozinho Falei não interessa, deixa comigo só Se eu voltar com tu, com certeza da B.O. Para competir o talento, eu chamo ele Alex, forró, batida 10 Deixa comigo, forró, Bondi Boys Tem duas semanas pra falar inteira a verdade Ela me deixou e fui morar em outra cidade Eu sou um vaquerim, com minha vida eu vivo bem Criado no sertão, não tem inveja de ninguém Tem duas semanas pra falar inteira a verdade Ela me deixou e foi morar em outra cidade Eu sou um vaquerim, com minha vida eu vivo bem Criado no sertão, não tem inveja de ninguém Saiu que não deu tchau e agora ligou pra mim Pedindo pra voltar porque eu já tô sozinho Falei não interessa, deixa comigo só Se eu voltar com tu, com certeza da B.O. Saiu que não deu tchau e agora ligou pra mim Pedindo pra voltar porque eu já tô sozinho Falei não interessa, deixa comigo só Se eu voltar com tu, com certeza da B.O. Valeu, forró, Bondi Boys Sucesso E da pisada, no volume 2 É forró, Bondi Boys No volume 2 Wilson, divulgações O volume de Nauta Bahia O amor que já me fez sofrer Eu passo por ela com uma moeda perdida E por acaso se mandar mensagem Eu não retombo, só visualiza Qualquer momento estou disponível Mas só depende de não ser besteira Eu não estou aqui pra responder bobagem Só estou falando do que ela fez E se arrependeu e quer voltar atrás Esquece disso, porque era comigo que você estava Só porque eu não fui naquela balada Só porque eu não fui naquela balada Você me trocou por outro cara Não vem me dizer Que você ainda estava inocente Eu não trabalho com nada do passado Pelo amor de Deus O sol é o presente Esquece disso, porque era comigo que você estava Só porque eu não fui naquela balada Você me trocou por outro cara Não vem me dizer Que você ainda estava inocente Eu não trabalho com nada do passado Pelo amor de Deus O sol é o presente O amor que já me fez sofrer Eu passo por ela Com uma moeda perdida Por acaso se mandar mensagem Eu não retombo, só visualiza Qualquer momento estou disponível Mas só depende de não ser besteira Eu não estou aqui pra responder bobagem Só estou falando do que ela fez E se arrependeu e quer voltar atrás Esquece disso, porque era comigo que você estava Só porque eu não fui naquela balada Você me trocou por outro cara Não vem me dizer Não vem me dizer Que você ainda estava inocente Porra, bom demais Porra, bom demais Eu vou chamar o meu amigo que gosta da zogueira Eu vou chamar os meus amigos que gostam da zogueira Eu vou chamar logo as minas que gostam da moça Chega pedindo grana Eu vou chamar os meus amigos que gostam da zogueira Eu vou chamar o meu amigo que gostam da zogueira Eu vou chamar o meu amigo que gostam da zogueira Não dá, não dá pra curtir Dinheiro muito pouco não é nada mais Eu vou chamar os meus amigos que gostam da zogueira Eu vou chamar os meus amigos que gostam da zogueira Pra gente sair junto e amontar uma bagaceira Eu vou chamar logo as minas que gostam da moça Chega pedindo grana Sai fora aqui Eu vou chamar os meus amigos que gostam da zogueira Pra gente sair junto e amontar uma bagaceira Eu vou chamar logo as minas que gostam da moça Chega pedindo grana Sai fora aqui Não dá Eu vou sair sozinho Pra gastar do meu dinheiro e o próprio ficar aqui Não dá Não dá pra curtir Dinheiro muito pouco não é nada pra pedir Não dá Eu vou sair sozinho Pra gastar do meu dinheiro e o próprio ficar aqui Não dá Não dá Não dá pra curtir Dinheiro muito pouco não é nada pra pedir Porra, bom de barco Porra, bom de barco O suíno e a pinzada, o nome dois Eita cachaça amulada hein, larguei de mão Wilson, o tipo da sonha, o original da barriga Meus amigos chamam, chamam pra beber Eu não bebo mais e não quero nem saber Pra não confundir, vou mudar meu endereço Tira pra cá do bar e coloca a rua do P Meus amigos chamam, chamam pra beber Eu não bebo mais e não quero nem saber Pra não confundir, vou mudar meu endereço Tira pra cá do bar e coloca a rua do P Coloquei no ar do peixe só pra não me perturbar Todo dia se ligar, chama pra ir pro bar Chama pra ir pro bar porque é muito espertinho Bebe toda a pinga e a conta é pra mim Coloquei no ar do peixe só pra não me perturbar Todo dia se ligar, chama pra ir pro bar Chama pra ir pro bar porque é muito espertinho Bebe toda a pinga e a conta é pra mim Os amigos chamam, chamam pra beber Eu não bebo mais e não quero nem saber Pra não confundir vou mudar meu endereço Tirar pra cá do bar e colocar o adupir Os amigos chamam, chamam pra beber Eu não bebo mais e não quero nem saber Pra não confundir vou mudar meu endereço Tirar pra cá do bar e colocar o adupir Transcrição e Legendas Pedro Negri